Em sonhos Será quem não sofre Do amor a prisão sem grades No meu coração há um cofre Com joias que são saudades Tenho o meu amor para além do rio Tenho o meu amor para além do rio Eu caio a este lado cheio de frio Tenho o meu amor para além do mar Tenho o meu amor para além do rio E tantos abraços e beijos para dar E tantos abraços e beijos para dar Alguém que me dá mil cuidados Tão longe daqui, tão longe A lua me leva a recados Tão longe daqui, tão longe Quem dera ir-se é o ariante Correndo veloz no vento Terás a chegar no instante Onde está meu pensamento Tenho o meu amor para além do rio Tenho o meu amor para além do rio Eu caio a este lado cheio de frio Tenho o meu amor para além do rio 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 E tantos abraços e beijos para dar E tantos abraços e beijos para dar Ah, ah, ah